Pessoal, beleza? Black Tech aqui pra trazer mais um vídeo com mais um jogo. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui o Bomba Patch do Playmix, beleza? Esse patch que tá muito bom, muito atualizado. Esses dias eu trouxe o patch do Vilimar. Tive uma boa quantidade de likes. Percebi que vocês gostaram muito do conteúdo. E hoje eu tô aqui trazendo esse patch da equipe Playmix, beleza? Nosso amigadão. E vamos dar uma navegada aqui por ele, né? A tela tá assim porque eu configurei pra ter uma renderização melhor, beleza? Não vou nem configurar nada, só quero mostrar aqui pra vocês. A gente tem aqui o Brasileirão, o CRB, beleza? Botafogo, Havaí, Londrina, Havaí que esses dias meteu um sacode no Vasco, beleza? A gente tem também CRB, o próprio Vasco, o próprio Cruzeiro que tá lutando aí pra ver se sobe, beleza? São Paulo e o Corrêa, daqui do meu Maranhão. Tá ok, galera? Náutico, Brusque e vamos lá. Brasileirão, Série A, a gente tem também tudo atualizado. Atlético Paranaense, beleza? Juventude, Atlético UNS, Fortaleza, São Paulo, Chapecoense, o Corinthians que contratou bastante. Beleza? A gente tem também a Superliga Argentina, tá ok? Novidade aqui, nos patches que a galera costuma colocar. Mas a gente tem sim a Liga Argentina nesse patch, tá ok? A equipe Play Mix investiu bacana nessa edição. A gente tem também a Champions League, tá ok? Com Bayern, Arsenal, Juventus, Liverpool, enfim. Toda a galera da Champions. A gente tem outros times aqui, ó, tem esse Gymnase, tem esse Cap, Central, tem o Rosário Central, Petrona, CSA, Tadieres e Lille, né? A Jax, que se destacou aí em uma das edições da Champions League recente. O Límpico de Marseille e o Zente, o ex-clube do Hulk, né? A gente tem aqui também a Liga Espanhola, com o Barcelona, já bem atualizado, com o Memphis Depay, Real Madrid também. A gente tem o Libertadores e tem esses clubes extras, né? Que tem o PSG, a sensação do momento, o Clube Santa Fé, a Urilay e a Juventus Itaqui Clássico. Vamos já dar uma navegada aqui, beleza? A gente tem também esse Mazembe. Vamos dar uma navegada aqui em editar pra gente acompanhar melhor, né? Os jogadores, os uniformes, que ali eu teria que iniciar uma partida pra gente poder acompanhar e aí ia ficar algo bem massivo. Bora lá, a gente tem jogador. Brasileirão, Série B. Lembrando que esse jogo você pode jogar no telefone, no Brasil, com dois no PC. Vamos aqui dar uma olhada no Corinthians, ver se tá atualizado não mesmo. Corinthians, a gente tem o Willian, né? É, o reforço, sensação. A gente tem o Roger Guedes, que meteu o gol ontem no jogo do Corinthians contra o Juventude. Beleza? O que a gente tem mais aqui de atualização? A gente tem o Juliano, que não é tão recente. A gente tem o Renato Augusto. Tem o João Pedro, que é um tanto recente. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui. João Pedro. Tá ok, pessoal? E vamos ver o que a gente tem mais aqui. Vamos dar uma olhada aqui na Liga Espanhola, saber se tá atualizado. Pessoal, essa mulher aqui do Talkback. Eu tô desbloqueando um telefone aqui. Falou agora. E eu fiquei, foi puto. Bora lá. É, Barcelona. Vamos dar uma olhada aqui. Breitwaite. Agüero, né? Dembélé. Assunfate. Luke, de Jong. Coutinho. Enfim, tudo atualizado. Memphis, Depay. Sensação da Holanda. Vamos dar uma olhada aqui também no Real Madrid. Que ficou aí nessa novela, né? De contratar o Mbappé e nada. Mas a gente tá no aguardo, né? A gente tem o Beu aqui também. É, Benzema. Vamos dar uma olhada aqui no Atlético de Madrid, né? Que é contratou já no fim da janela o Antônio Griezmann. Que inclusive até a capa ali no início do jogo. É a tela de indício. Tá aqui Antônio Griezmann. Beleza. Vamos dar mais uma olhada aqui. PSG. O time de sensação. Tá aqui. Beleza. Ángel de Maria. Neymar. Mbappé. Mauro Icardi. Gressé Rodrigues. Wijnaldum. Messi. E vamos dar uma olhada aqui no Mazzem. Nesse time que eu não conheço, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse Juventus Itaqui Classic. Igor Ardares. Eu creio que esse aqui foi a equipe de Itaqui que fez um time. Tá ok? Tem uns jogadores aqui que são clássicos. Como o Rivelino, né? Gilmar. Esse André eu creio que não é. Tem um tal de um capeta aqui. Que eu acho que também é a resenha deles. Enfim. Ele me deixou uma equipe aqui clássica. Mas é isso, pessoal. O patch tá excelente. Tá ok? A narração fica por conta da Fox Sports. Não sei o certo nome do narrador. Mas é aquele lá da Fox Sports. Não gosto da narração. Tá ok? Tá deixando aqui minha opinião espumida. Mas tá aqui. O patch atualizado. Eu achei por bem trazer pra vocês. Sempre que lançar a atualização dessa galera, eu vou estar trazendo sim. Esse patch foi lançado dia 6, tá ok? A gente tá trazendo aqui pra vocês já em primeira mão. Bora olhar aqui também o Flamengo, tá ok? Que tem o Andréas Pereira, que foi o reforço mais recente. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Tá ok? Mas o patch tá muito bem feito. A equipe Play Mix não faz só bomba patch. Ela também tem o In-11. Inscreve e também PES, o PES 6. Inclusive, o Adão sempre faz live jogando lá no canal. Passa lá no canal do nosso amigo Adão, do Play Mix, que tá aqui. Então, esse foi o vídeo, pessoal. E tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.